30% do gasto de água em nossa casa deve-se a banhos prolongados. São mais de 130 milhões de euros que vão pelo cano abaixo. Feixe a torneira enquanto se ensaboa. Cada pessoa poupará 10 mil litros por ano. Evite tomar banhos de imersão. Uma aposta que se tivesse de carregar o peso de 40 garrafões de 5 litros preferiam duches?